Olá pessoal, eu sou um fã de histórias em quadrinhos e olha só o que eu encontrei hoje e comprei no Camelô baratinho. Comprei quatro revistinhas em quadrinhos pra mim ler, que eu adoro ler. Comprei por R$ 5,00 Capital América edição especial com caveira vermelha na capa, olha só, olha só. Comprei também o especial Demolidor com as histórias do Frank Miller, também por R$ 5,00. Comprei também Electra, que é uma saga que são seis edições, é antiga, olha só. Só que eu comprei só a edição número 4, aproveitei e comprei por apenas R$ 1,00 essa aqui. E comprei também a Turma do Pererê do Ziraldo, olha só, por apenas R$ 1,00 também, do Camelô. Então gente, duas revistas por R$ 5,00 e duas cada uma por R$ 1,00. Então R$ 12,00 de revistinhas pra mim ler à vontade, eu que sou fã de revistas em quadrinhos. Leia mais, quem não lê, mal fala, mal ouve e mal vê.